Será que é possível realmente você ter o nariz desentupido para sempre? É isso que você vai entender nesse vídeo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Roberto Pedraça, criador do método NDPS. E aqui nós iremos falar dele. E no final desse vídeo você vai saber se é possível realmente você ter o nariz desentupido para sempre e se é possível, o que é necessário você fazer para executar esse processo. Mas eu fico com uma pergunta. Por que eu decidi criar esse método? Olha, desde criança, até hoje eu lembro, né? Quando minha mãe me levava no médico para ir comprar remédio para mim. Antibiótico. Por causa da minha sinusite. Por causa da minha bronquite. E esse antibiótico aí acabava estragando o meu estômago. E isso aí fazia com que eu ficasse mais suscetível a sofrer com as gripes de inverno. Quando chovia, meu nariz entupia. E aí, por causa disso, eu tinha também rinite. E aí, quando eu fui ficando mais velho, muitas vezes eu estava trabalhando e aí eu levantava, sentia uma tontura e eu pensava que estava louco da cabeça. Mas não, tudo que eu estava era tendo uma crise de rinite, sinusite. E aí, eu não sabia o que é que fazia mais na minha vida. E foi aí que eu decidi, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou começar a tomar antialérgico e vou começar a usar descongestionante nasal. Tá? Estou abrindo o jogo para vocês aqui. Eu não tenho nada contra descongestionante nasal. E não tenho nada contra antialérgico também. Só que uma vez, e aí que entra essa camisa aqui. É, tem um porém aqui nessa história. Só que uma vez, eu fui viajar para a África. Uma viagem de lua de mel. Olha aí, o pessoal sempre quer ir para a Europa, quer ir para não ser aonde, para a praia. Mas não, eu quis ir para a África com a minha esposa. Passou uma semana de viagem, a gente ia passar duas semanas lá na África, em Moçambique. Passou uma semana de viagem, acabou meu antialérgico, acabou meu descongestionante nasal. Agora eu falo para você, o que é passar uma semana num ambiente onde não tem um antialérgico que você gosta, onde não tem um descongestionante nasal que você tanto precisa. Imagina você passar uma semana com o seu narizinho bonito, trancado, sem conseguir dormir. Sem conseguir aproveitar a sua lua de mel. Foi por isso que eu falei, chega! Ninguém controla o meu nariz, a não ser eu. Eu vou dar um jeito nisso e eu vou descobrir como é que faz para desentupir o nariz de vez. Sem o uso de remédio e sem o uso de nenhum artifício. E foi aí que eu comecei a entrar nessa jornada. Passei um ano pesquisando técnicas de respiração. Eu já sabia sobre respiração, mas eu não sabia como é que eu podia manter o meu nariz estupido. Então, por mais que eu soubesse algumas técnicas para desentupir o nariz, eu não sabia como é que eu podia manter ele desentupido para sempre. E foi aí que eu fui descobrindo cada vez mais técnicas de como remover esse excesso de muco. E cheguei ao ponto de inventar esse método chamado método NDPS, que significa nariz desentupido para sempre. Aí você deve estar se perguntando como é que funciona esse método então. Se você está com a nariz desentupida agora nesse exato momento, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mostrar como que esse método funciona agora. Eu vou mostrar para você, eu vou provar para você que o seu corpo tem a total capacidade de desentupir o seu próprio nariz. Vamos fazer o seguinte. Comigo aí. Se você não tiver com a nariz desentupida, você pode pular essa parte. Mas se você está com a nariz desentupida, então tira todos os pulmões. Pode usar a boca mesmo, sem nenhum problema. Você vai inspirar suavemente por dois segundos. E você vai tirar todos os pulmões. Um, dois, três. Você vai pegar os seus dois dedos, vai fechar o nariz. E vai inclinar sua cabeça para trás com o nariz fechado, segurando a respiração. Você espera. Quando você sentir vontade de respirar, só tirar os dedos do nariz. Você pode pausar o vídeo se quiser, mas eu vou seguindo aqui com a explicação. O que é que nós acabamos de fazer agora, nesse exato momento? Eu fiz com que você produzisse mais dióxido de carbono nas suas narinas. O dióxido de carbono é um vaso dilatador natural. E esse dióxido de carbono, ele é liberado à medida que os seus músculos se mexem. Então, por isso que eu peço para você apertar o seu nariz. Porque quando você mexe a pele aqui, você está produzindo mais dióxido de carbono nessa parte da pele. Onde você está fazendo esse exercício. Se você já tirou os dedos do nariz, pode ser que você tenha desentupido completamente. Pode ser que agora esteja saindo mais catálogo do seu nariz. Ou pode ser que você esteja aí, pelo menos, respirando um pouco. Mas você pode ver que, sem usar nenhum medicamento, você pode desentupir o seu nariz. Se você quer ir mais além, só repetir essa técnica. No entanto, mesmo que você repita essa técnica várias vezes, você vai dormir. E aí o seu nariz vai acordar entupido no dia seguinte. Por que que isso acontece? Porque você precisa ir além. Você precisa ir tirar todo esse excesso de muco. Muitas pessoas aí já estão com uma sinusite aí, está tudo duro e não sabem disso. E é por isso que você tem que ir além. E tem que fazer outras técnicas para tirar todo esse muco aí. Então, depois de fazer essas técnicas que retiram o excesso de muco, você precisa mudar uma coisa que eu chamo de padrão de respiração. E aí, quando você chega nessa última parte, que é o padrão da respiração, você consegue ir fundo no seu corpo e você consegue produzir anti-inflamatórios naturais que te ajudam a ter o seu nariz desentupido para sempre. E para mostrar que isso realmente funciona, eu gostaria de compartilhar com você aqui o caso de uma das minhas alunas. Você pode ver aí na tela que eu estava falando com ela. E aí, nesse vídeo, você pode ver que eu estou mandando uma mensagem para ela. Isso é uma coisa que eu fiz para os alunos da primeira turma. Por quê? Porque nessa época aí, o método NDPS custava R$297,00, tá? R$297,00. Então, ele contava com o meu acompanhamento pessoal e eu mandava mensagem para as pessoas. E aqui eu falo, eu estou mandando mensagem para agradecer. Forte abraço. E aí, o que é que ela falou? Alberto, eu que sou grato. Eu assisti seu vídeo de madrugada porque não conseguia dormir e achei que o mínimo que poderia fazer em agradecimento era adquirir seu método. E a maior beneficiada fui eu mesma. Agora, meu nariz está tão limpo que nem parece que tinha água hoje de manhã. Pronto. O que é que aconteceu? A gente conversou mais depois sobre isso, né? E ela tinha desentupido do nariz apenas com um vídeo, né? Com uma das minhas muitas técnicas aqui no canal. No entanto, ela foi lá, comprou o método e ela viu que aí ela passou um nível de respiração muito além do que ela imaginava. E o resultado é que hoje ela não precisa mais ficar fazendo técnicas para desentupir o nariz. Só o fato de ter mudado o padrão da respiração fez com que ela não precisasse mais de técnicas para desentupir o nariz. E eu faço esse mesmo convite para você. Se você nesse exato momento aí conseguiu desentupir o nariz e você quer manter esse nariz desentupido para sempre, então eu recomendo muito que você conheça o meu método NDPS. Você vai clicar aí embaixo, aí você vai para a página de inscrição. Lá você vai poder fazer a sua inscrição pela plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart é a mais segura do Brasil. Quiçá uma das mais seguras do mundo. E você vai ter ali sete dias de garantia incondicional. Ok? E além disso, você vai ter acesso a outro bônus especial presente meu para as primeiras dez pessoas que comprarem usando o link aí embaixo. Essas primeiras dez pessoas, elas vão ter um contato diretamente comigo pelo WhatsApp, assim como a minha aluna que eu mostrei para vocês aqui mais cedo, ela teve. Então, vou mandar uma mensagem para você e você pode tirar as dúvidas comigo por uma semana, tá? Então, as primeiras dez pessoas vão ter acesso a mim por uma semana. E aí, vai ter também um bônus incondicional, tá? Como assim? Todo mundo que comprar usando esse link que está aqui, e só nesse vídeo que está valendo isso, né? Se você comprou antes, não está valendo mais. É só quem está comprando aqui por esse vídeo. Vai ter acesso a uma aula especial onde eu te ensino como que você pode usar o método NDPS para dormir rápido e acordar super bem. Ou seja, você vai matar dois coelhos com uma cajidada só. Vai desentupir o nariz para sempre e vai dormir bem melhor. Joia? Combinado, então? Clica aí porque essa oferta é válida por tempo limitado e eu não sei até quando vai estar por esse preço, ok? Então, um forte abraço. Te espero lá para Desentupir o seu nariz para sempre. Tchau!